O que é o Gerald? Peraí... Ah, se ele também tem caminho... Agora eu não estou ouvindo nenhuma explicação, então... Ei, vamos cair do outro lado de... Joga o pô? Não é porque eles são nórdicos, né? Não é nórdicos muito, mas... Não. Lá no snow... Lá onde tem... Dead... Cê sabe contar, né? Lá onde tem oito prédios... Quais? Sete prédios, beleza. Peraí... Já dei play na live, mano. Chegou... Chegou a... A notificação na hora, mano. Geralt tem cabelo trancos... E... Posso ter uma parada pra ser o canal? Tá cá aonde? É aqui mesmo, nos prédios? É. Eu não vou conseguir... Os oito aqui, ó. Caralho, é prédio pra cacete, velho. Depois que o Gerald... Passa pelas mutações... O bruxo passa pelo negócio de ervas lá, que é a última etapa pra completar as mutações. O Gerald, ele era... Foi tão bem sucedido nisso, mas tão bem sucedido... Ele era tipo um prodígio, tá ligado? Dos bruxos. Ele... Ele até... Fala mais pra frente. Oh, não! Que depois ele... Resolveram... Além dos experimentos padrão... Os bruxos fizeram mais experimentos em cima do Gerald, aí ele perdeu a pigmentação do... Do cabelo e ficou mais pálido. E a Siri? A Siri provavelmente é por causa do sangue dela. Ela tem sangue ancestral. Ela é filha do Imperador lá, né? É. É filha daquele Imperador com quem, hein? É filha da mãe, né? Tem uma cara lá do outro lado, do prédio. Ah, eu esqueci o nome da mina. Auto-fecundação. Só que ela... A Siri não considera ele como pai, né? Ela considera o Gerald, o Vezemi e o resto da galera. Ela chama o Vezemi de tio. Tio Vezemi! No começo é massa. Mas tio, você estava dormindo! Tio Vezemi. Tio Vezemi. Tio Vezemi. Tio Vezemi, eu tô dormindo. Tio Vezemi. Você precisa saber a diferença entre o Carnissal e o Carnissal Arturoite. Pelas suas manchas, não sei o que. Pelas suas manchas, não sei o que. Pelas palizações e seus semplantes. Tio Vezemi. Pedal puta... Eu gostava, velho. Aquele pedaço ali é massa. Pena que não vier, logo ela sumiu né, não tem, não tem um, não teve mais um pedaço dela, não teve um acompanhamento dela pequeno, o que é que aconteceu com a central ali? A galera pensou que ia ter uma expansão explicando tudo ali que teve naquele caminho, mas acabou não tendo né. Talvez, porque tipo, é o fim da saga do Geralt, mas pode ser que... Ah velho, eu queria que o próximo fosse bruxos de outra coisa... Talvez seja bruxo de outra escola ou até mesmo um dos outros bruxos, tem o Vezemir, tem... Não, eu preferia que fosse de outra escola, eu acabo de ter conhecimento das outras escolas e tal, onde é, como é... Escola do Grifo... Escola do Grifo... Escola do Gato... Porque tipo, aí você ia ver tipo... Porque pela armadura aí você vê, a escola do Grifo é mais focada em... Nas skills do... Do negócio né, que tudo aumenta o sinal das skills né. Então deve ter um treinamento diferenciado, tá ligado? Você ainda encontra um bruxo do gato no jogo né? Não... Encontra do urso, eu não lembro, acho que do gato encontra, tem um né. Garotinho no gato... Tem um no gato... Jataposa... Ah, fi velho, noooossa... Tem um ex bruxo do gato... Ah... Não, tem um bruxo do gato, você encontra um bruxo do gato... Um bruxo mesmo indo em atividade... Tu não fez essa quest que... Caralho mano... Eu não me lembro não... Eu sei que tem um bruxo do gato, agora eu não me lembro não... Se era um ex bruxo do gato... Ele tá com a roupa... Se era bruxo do gato... Tem um ex bruxo... Tem um ex bruxo... E tem um bruxo... E tem um bruxo... Caralho, não tem arma nisso mano... Não tem mesmo lugar... Eu só sei a outra cara... Vai tomar banho... Eu só achei uma uzi... Do jogo todo eu só não fiz três quests... Que teve que... Vou subir no prédio só pra pegar a arma aqui... Que foi porque eu avancei, tá ligado? Uma parte que ele disse... Se você avançar não vai dar pra fazer mais... Algumas quests... É que bruxo tá mais raro do que... Bruxo é mais raro que mina, virgem, balifunk... Existe coringa? Nossa... Mina, virgem, balifunk... Caralho, eu só ouço falar... Eu não sabe... Tu que é um frequentador dessas... As atividades aí... É ti cara... Vai com isso aí... Eu acho que... Caralho, terrível... Quem é o saco arma aí? Tô... Tô... Um... DAK e... E uma... UMP... Ó, tem um colete 2 aqui, Coringa... Já tem... Então, tem um colete 2... Tem uma... Tem... Marca aí, Chames... 5,5... Marca aí, Chames... Tem um base... 5,5... Peraí... 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 Que eu não tô vendo... Um... Caralho... É de um carro, velho... Pior que tá ruim pra varalho mesmo, mano... O loot desse jogo sempre é mal distribuído... Oficionante... Mas aqui tá demais... Opa! Hum 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 hum... Só porque eu reclamei a chamaca... Todo mundo se afastando, mano... Um negócio fora de série... Tô vendo isso... Eu olho um carro ali pelo asfalto... Mas não vi nada... E eu resolvi não tirar dessa casa aqui... Tem mais barro que você comer aqui desse prédio... Peguei uma outra arma aqui pra ver se menos... É bem que subi numa torre aqui... Subi numa torre aqui pra ver se eu olho um carro... Como é que é? Cara, a gente tá longe... Para um... Dá pra ir de barco, pelo menos? Peguei... Tá... Tá? Fechei um barco... Tá um pouco longe, mas dá pra pegar... Vamos pegar o barco... Vamos embora... Porque... Não vai dar certo se... Vou até pegar combustível... Que tem nessa casa aqui... Pra não arriscar... De o barco não ter combustível... O suficiente... Bom... Vamos pra cá... Beirando aqui... Que o barco tá longe... Isso... Tá pertinho não... É... Vamos indo... Vai ter que dar uma canelada seca... Pra chegar nesse barco... Caralho... Que eu tenho que sair dessa porra... Vamos ter saído dessa porra... Caralho... Que eu tenho que sair dessa porra... Geraldão Tô bem de luxo de vida Não tem remédio, só tem 10 ligaduras e pó E a coragem, só 10 ligaduras e a coragem 5 kit médicos e 4 refrigerantes Você tem 3 kit médicos e 2 refrigerantes Vai nessa Vai nessa Tô brincando, eu sou gente boa Ou você prefere virar uma caixinha no chão? Eu já cedi vários lugares Eu já ajudei vocês pra caralho O Camps eu já salvei várias vezes Parece aquelas idosas Parece aquelas idosas que precisam de lugar no carro O pior é que um lixo desse Se todo mundo salva ele, ninguém fala nada Me desrespeita esse quase idosas da minha amizade Mas não é verdade, oh carai Eita, a área vai pegar nós Vai Danilo, vai Danilo, bota a bota da porra pra morrer Pega o caminho da esquerda, o caminho de cima A obstrução que vai tá lá na boca Pode crer, eu tô ligado que aquele caminho é mais curto Ainda bem que eu trouxe combustível Botei nem em chão todo, tá vendo aí? Você vai pular do barco no movimento Toma, toma aqui Uma vez eu fui pular pra ver se 10 minutos parou, eu morri Eu morri Você vai pra frente Você vai pra frente do barco Não gosto do barco Porque dá uma derrapada bem massa assim do lado Eita, tá aqui, oh Foi, carai Porra 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 Passei longe, então tá Ficou desesperado Ah, aqui passou por cima Ah, aqui passou por cima Ah, aqui passou mais ou menos um metro da coluna Eita, aqui passou por cima Eita A maleta sinistra, hein A naruja na Brássica do Tank O geral a gente não tava assistindo agora que eu tava vendo Por que que você ficou com esse casaco banana ai? Porque ele é um banana Banana, pijama Eu tava assistindo sair Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Alguém vai querer 2x Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ah vou deixar aqui ó,ongo ele pegou Pote, 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 pote Tchou meu jogo, leve com pegada x Nossa cara você nem ficou Com o bicho é eu mesmo hein A parada ali, uma parada ali Que você não faça sozinho E aí gente, vamos embora não? Eu já tô aqui, já fui embora Mas é pro lado daí? É Pra mim tá apontando pra mim Tá apontando pro outro lado Não tá, mas tem um cara aqui, aí o que é que tu vai fazer? Tu vai passar correndo naquele campo aberto? Aqui tem coragem Ah mano, pararam pra tretar Eu botei feio nesses boys É isso da galera Nossa, esse cara tá se montando na moto Ui Vacilou, campes Tô vendo ele Não vi não cara não Tá mirando em mim aqui Não teve o que fazer Derrubei Ele tacou o que aqui velho? Nossa Flash Cegou tudo E se cegar com nós Caralho, cegou pra caralho velho Eu tô vendo ele Na esquerda, piranha Na esquerda, esquerda Vai passar o muro Tem outro aqui Olha minha costa Vara minha costa Vara minha costa Vara minha costa que tem um na frente Deddy, tu tá fazendo o que meu filhão? Eu tô olhando o Coringa Alucinando Não é pra tu olhar o Coringa Eu não quero que tu olhe o Coringa Eu quero que tu olhe eu aqui carai É isso Você, você achei que o Coringa tinha caído Tá vindo Levantou o brother dele lá Vai matar, vai matar Na porra Deddy, é pra tu estar aqui filhão Inferno Eita moleque Complicou, vim véi Isso aí é de alucinou pro canal Fica com aquela parada aí já que tu Eles não sabem nem que tu tá aí porque tu não deu um tiro Eu dei esse tiro sim, porra Agora eles já sabem O que é isso? Ah É uma caixa É uma caixa É uma caixa Só diga o seguinte Isso foi feito, tá na live E eu morri feito um herói Ainda bem que eu botei Bem sugestivo agora o símbolo da minha Da live aí Já tava, eu nem imaginei que isso aconteceria Tá Puta merda Já volto aí Mas de play meu filho Vamos jogando Vamos jogando Eu esqueci de fazer um trabalho Rapidinho Fiquei o que? Tem que terminar um trabalho aqui Termina, rapaz, só porque tu não sai mais cedo e termina Não, vai indo, vai indo Rapidinho Rapidinho Deu certinho Tem uma galinhazinha Foi foda hein, o cara tá recuado o negócio tá esquisito sei não Eu vi o cara passando Eu comecei a atirar Eu ia dar volta Só que aí vocês caíram Eu entrei no bunkerzinho Pra começar a atirar neles Eu só precisava que tivesse alguém atrás velho Aí já era Mas Não Eu tava mirando nas costas É, eu tava mirando nas minhas costas Foda-se O cara passando Já morri Já meu corpo já tá Já foi luteado Já fizeram Tear bag lá no meu corpo Foda Foda-se Foda-se Vou até ficar praticando d.. Foda-se Foda-se Foda Foda-se Ah, moleque, eu tô perigoso de mercaçar. Pô, daqui até aí a bala não cai não, espião. Daqui, daí, cem metros ela não cai, mas acima disso... Acho que eu vou aumentar a distância. Oxe, tem não? Não, ela só tem essa distância. Vamos ver daqui, daqui é a distância do cara lá. Ela dá uma caidinha. Uma caidinha? Uma caidaça. Oxe, entrou um Mario 45. O que? Aí ou não? Aqui. A K é melhor você descarregar ela do que você ficar carregando ela, Alex. Ah, tá. Uhum, K98. Sim. Mas se tiver um, dois tiros, aí melhor você descarregar. É, um, dois tiros dá vai, mas três tiros é melhor você descarregar ela. É, um, dois tiros tem uma vida mesmo pra carregar, pra, pra recarregar. O resto... Mas o patinado tá marcado lá, você vai querer cair. Eu acho que a gente tem embora E aí... JANDA ME! Alcançou o leque-leque Agora vai porque a outra foi triste Tô vendo uma galera filha, tu é doido e muita gente! Vai ser assim Cadê? Olha a pata dele filha, pra cima Vai já começar a abrir paraquedas aí O que que acha? Nossa! Fábrica! E aí tem gente caindo ali Caí no primeiro prédio, qualquer coisa, eu já vou atirando na galera Não, não... Opa, caí Meu Deus, vai caí em cima da casa O cara caiu aqui em baixo, em cima da casa Eita! O que foi isso? Caralho, mano Que? Morreu Tomei na cabeça, mano Tem um lag aqui Moleque, rendeteiro da bola Como é que eu morri pra isso, mano? Ai, que pariu Danilo Danilo Coringa, Coringa tá aí, né? Morri feito uma bicha e Danilo tá bugado Danilo acho que caiu O Mario já era Não, só tem você, Coringa Consegui matar pelo menos alguém aqui Aí ele caiu mesmo Esse é ele quem é, Coringa? Aí Ficou correndo parado Não, só tem que passar na linha Tá bom que eu vou divulgando aqui a live O Mario tá se perguntando Quem é isso? Como é que tu morreu? Não, morri Lichosamente, mano Foi ridículo aquilo ali Não quero nem comentar Errei uns tiros de doze ali De um jeito Só por Deus Só Deus, mano Só Deus na causa Só por Deus, irmão Vai lá, Coringa Faz teu nome Mata essa galera Esse pirão tá ali parado Tá, ele tá correndo na parede Da hora que eu meti o pé no chão Proteja ele Deixe que a área mate Pra que ninguém ganhe meu dinheiro Eita porra Tô esperando pra ver se Coringa Matar algum ser humano Pelo menos dá uma animada Ah, que merda Como é que eu morri? Eu morri muito lixo, velho Puta que pariu Já morreu Já morreu Ele morreu Tomou um cedo na cara De pistola ali na minha cara, mano Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Uma arma se quer, mano Só duas Tô Que eu Tentar o sangue Mas não usar Eita porra 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 Ainda veio aqui. Vamos lá. Tipo, o Danilo? Hum? Eu ia começar de novo e tentar fazer que nem o teu irmão lá. Vou afuder geral, tá ligado? Só que não tem condições não, pô. O cara tem que ser muito babaco. O que foi? Pô, o irmão do Danilo fez o pior final possível. O The Witch. Uma desgraça completa. Uma desgraça completa mesmo. Não sei, não tem como ser pior do que aquilo ali. O bicho tava cagando, o bicho é um mercenário pra desgraça, né? Acabou, acho que na hora que disseram, ah, lhe dão o dinheiro. Aí acabou já, puff, pegava o dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Tipo o Dead. É, tipo o Dead. Eu? Tinha um traje? Era pro cara fazer pelo menos uma... Tinha de um... Assim, era pro cara lá pelo menos dar um descontozinho, já que acaba... Salvou a vida dele, né, velho? O bicho mal, o bicho vende as coisas caras e ainda vende e... Ainda compra barato as coisas, cara lá. Amigos amigos. Nossa, eu entrei na... Ok, eu entrei na casa do Barão ontem. Oxi, vontade de meter tudozinho. Eu faço a limpa. Eu faço a limpa então. Não, meu. Eu me contive. Eu não roubei os anéis. Não, meu. Eu me contei... Não roubou só os anéis. Eu roubo tudo, meu amigo. Quando eu... Eu entrei lá, né? Não tem lá que você... Pronto, não tem aquela vez que você entra pra você pegar uma roupa pra se apresentar o cara lá? Eu roubei tudo. Eu peguei todas as roupas. Eu peguei uma arma legal, o Kempis. Eu peguei uma arma legal. Ah. Uma arma que dá 10% de regeneração do dano. Ah, isso é par. E você aflige. Ok, você vai botar aquelas roupas lá? Roubei, pô. Quando eu peguei a primeira que eu olhei o preço, eu fiz. Eu cheguei. Eu peguei tudinho. Eu fiz a mesma coisa. Todo mundo fez, eu acho. A arma é uma pá, viado. Massa. Eu não sei se eu roubo aqueles anéis do barão. E como é que ele bota a pá nas costas? Bota a pá mesmo assim sem... Eu vou ver, falar nisso. Acho que a pá fica só lá colada na costa dele. Tipo, pô esse parado cloud. É o cabisonho demais, sei. É a pá de um bicho. Nossa. O que é a preta que tu tá vendo aí, hein? Ei. E aquela... Aquela quest lá que você tem que ficar tocando o sininho pra princesa vir? Camps. Eu não me lembro, mano. Qual a cabra? A cabra? A princesa? Ah, eu acho que eu me lembro. Eu acho que eu me lembro. Mas eu me lembro vagamente, tá ligado? Mano, o Geralt não tá muito do puto. Ele pegava assim... Aí a cabra... Ah, eu... Eu tenho quase certeza que eu me lembro. Mas é muito vagamente mesmo. Aí a cabra é tão filha da puta que te leva pra matar um urso pra depois ela ir pro... Pro domo. Ok. Entendeu? Tem uma parte que é legal daqui. Que é da DLC que tu tá protegendo um cara e vem um... Vem um... Vem um... Como é que diz? Vem um... Caralho, mano. Como é um daquele porco selvagem? Aquela desgraça? Um javali. Um javali, é. Viu? Um javali, né? Aí o cara grita... OUSSA! Aí o Geralt... Se isso for um urso, meu pau é uma vara de pesca. Nível filha da puta máximo. Ai, caralho, velho. Eu rachei o bico. Racheu. Eu agordei feliz. Não, mas o cara tendo a oportunidade de fazer uma piada dessa. Agora que o cara sabe a piada, o cara vai falar um negócio desse com certeza. Meu pau é uma vara de pesca. É, isso serve pra quando acaba ver uma aranha, assim, dizer... Ah, tem uma aranha grande ali! O regra... O regra... O regra... O regra... O regra... O regra... A vara de pesca. Meu Deus, eu não perdi essa oportunidade de falar isso nunca, mano. Tô só esperando aqui a morta desse comando Tô só esperando aqui a morta desse comando Hum Parece que tu já vai ou tu não dá pra esperar? Peraí, faltam duas questões só É o tempo que o Coringa morre Pai, eu nem acredito na minha vitória Valeu Na vitória eu sou realista É né cara, tem que ser né Não é duo, nem solo não É squad É complexo cara E eu tô te esperando Se fosse assim nos minutos finais Eu ainda também podia ter uma fé agora Isso é foda Nessa situação do comecinho até o final Que difícil Que difícil Acho difícil É mano, o Manuco empatou comigo ainda Vai tomar no cu Manu cu, meu irmão Porra O que foi Sofia que tu tem? Dá um jeito de... É porque agora também já é um jogo que Que já tá passado Se não ia dizer bota pra gravar esse ai Já que tem... O Pica das Galáxias ai Agora eu sempre faço uma pergunta também Véi Porque os Youtube, toda vez que aparece os cara Tão tudo tão feliz Tão tudo tão feliz né Ué, o cara vai gravar um vídeo É tipo assim É tipo assim Tá mas ai você vai ser o único né véi Tá ligado aquelas gameplay de... De piazinha de 10 anos É... Piazinha de 10 anos que quer começar um canal no Youtube É... Fala galera Tô... Não, tipo... Os cara que já passaram um tempo assim Fala galera Tô... Jogando Minecraft aqui Aí ficam 5 minutos em silêncio Aí peguei uma pedra Vou fazer uma picareta Aí Vou fazer uma picareta Com essa madeira aqui Eu vou fazer um... Não sei que Não tem graça pô Porque eu acho que se eu pegar esse aqui E... Levantar essa casa Você dorme na metade do vídeo Nem que tenha um minuto de vídeo Já morri Monster Rapidão A gente fala Auton também athlete Não me deu pra quem quis Fala galera Aqui eu é o Pedrinho gamer 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 E hoje eu e Zazinho vamos fazer uma vaca de lã. O nome de amigo que esses piazinhos tem que gravar vídeo. Coloque o nome da vaca de lã que a gente vai fazer. João Pedro, João Pedro. Não, eu estava capaz de fazer uma vaca toda de lã. Bote o nome da vaca, que vocês vão querer. Ei, Kebs. Sabe, eu tenho vídeo de Minecraft no teu canal. Eu sei, mas não está desse jeito. Eu estou falando não é de quem grava Minecraft, não. Eu estou falando do nível de demência. Eu gosto de Minecraft. Cara, tem um cara rodando de carro ali direto. Pronto, terminei. É o bichão mesmo, hein doido? Esse Coringa. Eu tinha até esquecido que tinha esse trabalho de geografia. Banho pelado? Olha aí, Danilo. O Monster vai tomar um banho pelado. É, Zazinho. Mas, você vai tomar um banho estranho. É, Zazinho. É uma merda, né? Né? Legal, né? Da hora, cara. Eu também tomo pelado. Bom saber o que você toma pelado. Tomar um banho com roupas e frio. Zazinho, que coincidência, né? Eu também tomo um banho pelado. Nossa, somos interligados por um cordão no Glicoizinho. Tem o meme do cara falando isso, né, cara? Muito engraçado, velhinho. Uau! Estou ligado, cara. Do lado, os caras botam lá e falam, uau! Caraca, o vagabundo é fora. E aquilo é aqui enterrado das catacumbas, né? É, porque é, velho. Deixa eu fazer um vulduzão lá, desenterra geral. Cachorro que lamba sua caceta. Uh, estou na área. Uau! Se eu tivesse com vocês aqui, eu teria atirado em nós, já. Pior. Um sepo de madeira. Uau! Hum. Eu não sei por que eu ri disso. Não sei se vai achar graça, mas eu estou rindo. Eu vou abrir aqui. Eu acho que vai passar numa live. Vamos ver. O molequinho fazendo... Vou ensinar uma brincadeira com um sepo de madeira bem socado. É o seguinte... Um sepo de madeira bem socado. Pera aí. Um sepo de madeira bem socado. É o seguinte... Depois você ajeita um sepo de madeira. Você tem que pegar um sepo de madeira. Ir nas partes... O que? Ele me viu? Vamos! Vamos ver não. Um sepo de madeira. Mas tem que ser um sepo de madeira. Mas para. Essa camada preta aqui. Não. Pera aí. 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 Merece ficar com a verdade aí como reagem. Caralho! Para quem não me conhece... Eu sou um sepo de madeira. Isso é muito bom. Pera aí. Eu não consigo parar de mim. Ai meu Deus do céu. Para quem não me conhece... Eu sou um sepo de madeira. Eu ensino uma brincadeira com um sepo de madeira. Bem socado. É o seguinte. Meu Deus. Depois você ajeita um sepo de madeira. Você tem que pegar um sepo de madeira. E você vai um sepo de madeira. Bem socado. E é bom que você tenha um sepo de madeira. Mas tem que ser um sepo de madeira. Mas para essa camada preta que tá aqui na ponta. Um sepo de madeira. Agora vamo lá. Que filha da puta. Ai meu Deus do céu. 20 segundos. Nada será como ótimo. Parei os nomes do peço de um sepo de madeira. Porque os nossos... Não é uma irmã não. Para quem não me conhece... Eu sou um sepo de madeira. Meu Deus do céu. O sotaque dele falando isso é muito engraçado. Meu Deus do céu. O sepo de madeira é foda mano. Não tem que falar que nem ele. Um sepo de madeira. É um... É um... Não sei nem fazer esse sotaque. Um sepo de madeira. É algo além da minha compreensão. Uma brincadeira com o sepo de madeira. Lembrando naquele dia que a gente tá fazendo uma live no canal do Dead. Que aí de repente apareceu... Aquele negócio da... Começou a falar do japonês batendo punheta e assistindo o programa. A mulher batendo punheta no cara. E o cara tentando cantar. Tá ligado? Do programa japonês. Acho que foi o Danito que mostrou. Que? Não lembro. Como é que é, viado? Lembrado naquele dia no live do Dead. Eu acho que eu tô começando a lembrar. Que que... Tu falou de um... De um vídeo do cara que... No japonês... No programa japonês que os cara tava batendo punheta. A mulher ficava batendo punheta. No cara e... No cara enquanto o cara canta. Ah, aquilo é muito filho da puta. Ah, mano. Ai que começava a cantar com os olhos fechando. Ah, acho que... Era muito foda. Ai, aquilo era muito bom. Você viu o vídeo do sepo? De piranha. Oi? Você viu o vídeo do sepo de madeira? Um sepo de madeira. É um sepo de madeira. Esse bem aqui, ó. Pra quem não me conhece... Eu sou um sepo de madeira. Ai. Não, peraí. Eu tenho que... Que deixar na... Na posteridade esse aqui também, mano. Eu tenho que... Relembrar disso. Cara, o vídeo japonês é até massa, velho. O olho do bicho vira. Ah. 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 E aí E aí Tá indo E aí E aí É I não sei O que eu vou fazer? O punigão não morre não? Morre feliz? Com a boca. Tem moço não fala. O cara do cara, mano. Que me ama Meu Deus do céu 3 innen Kips colocou do outro lado do li o vídeo para clickbait 100 você clickbait hei eu to reagindo vendo um enquanto tá Joga players o que não pegam o grão Tá, não tenho o que fazer, a gente tem que ser assim Tenta colocar esses vídeos loucos aí na Twitch, vai que ele corre Depois você pega Cepo de madeira Cepo de madeira aí Eita, pera que eu não sei o que vai aparecer aqui não Mas depois de um negócio desse aqui, eu tomo um strike Sai O próximo vídeo era, não sei o que, sexy show japonês aí E pronto, foi um strike O outro pelo menos tava Tava censurado Oi Cepo de madeira Hã? Tem que achar esse telefone também Morreu! uh uh! Porra! Hã? 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 Pai, meu. Dei desconectou aqui. Esperou tanto e me desconectou. Vai três mesmo, Dei? Não vai não? Eu vou, pô. Vai me chamar. Eita porra. Já tenho dado play já. Cepa de madeira. Cepa de madeira. Já dei play já. Só falta dano em lixo. E aí. Legal, já tem mais likes do que a gente assistindo. Uhul. Valeu. Uau. Peraí. Ah! Pensei que ia ficar alguém de fora. Um cepo de madeira... Pra quem não me conhece... Ok, mas tenta fazer sotaque de... Sulista. Faça um sotaque sulista aí pra ver se eu sei o que é um sotaque sulista. Aí eu tento fazer. Leite quente. Leite quente. Leite quente é pra curar a dor de dente. Pra curar a dor de dente. É dente, é dente. Leite quente é pra curar a dor de dente? Porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Porta, porta, porta. Cola a porta aqui. Porta. Isso. Mesmo. Então eu queria que bugasse eu já caísse com a... ... a VSS. Já pensou bugar se não ficasse com um paraquedas nas costas? Cair no posto? Caralho, eu tava podendo jogar o paraquedas fora no avião, será que acaba caindo de pico assim? Pode não, viagem. Cair no posto? Cair no posto? Bora, bora, bora. Eu tava podendo arrastar aqui. Agora não pode jogar fora não, acho que eu já não tentei. Pá, cheguei mais rápido. E eu passei aquele outro jogo. Cair na água, né fião? Faz um vídeo assim ó, fui e tentaram tirar o paraquedas, o Battlegrounds e vejam no que deu. Ah, vai tomar no teu cu. Nossa. Tinha de ser cruzado. Muita gente? Muita gente! Vai ser, vai ser sucesso. Deixa então. Cair nos containers do meio, velho. Também. Oi mãe. Tô aqui, pariu. Ah, deixei em cima. Ah, mas é pra ti. Oh, carai, bati aqui. Ah não, morri. Tem um, sei lá, dizer aqui. Ele bateu ali no meio, viado. Não, ele bateu no... No crane. Coringa, tem cara contigo! Coringa, tem cara contigo! Não. Eu vi, eu vi. Porra, como é que esse cara me derrubou lá de baixo, viado? Me levanta aqui. Nossa, tem um cara aqui do teu lado também. Tem cara pra todo lado. Nem acredito que... Oh, coringa. Oi. Eu vou morrer, carai. Ué, como é que eu vou te salvar se tem um cara do teu lado e vai atirar em tu? Não tem ninguém comigo, caralho. Eu tô sozinho. Eu vou te salvar, vai. Vai, cara. Eu vou te salvar, vai. Cadê tu? Oh, ele tá atirando em mim, tá atirando em mim. Vai, vai. Fala ele. Ô, coringa! Calma, o jogo travou, cara. Tinha uma escala, ia pegar... Caralho, bicho, tá do meu lado. Não me vê, velho. Eu tô te vendo, mas o jogo tá travando. Ah, mano. Pera aí, velho, que eu tô indo aí. Porque senão vai... Morri, morri, porra. Dez anos, dez anos, já morri. Agora eu morri. Brincado, velho. Porra. Eu travou, ué. Sambou cinco horas do meu lado, viado. O jogo travou. Vocês morreram rápido também. Brincadeira, né, mano? Eu vou morrer rápido aqui, tu. Te mata aí, Dead. Ah, não. Brincadeira, porra. Qualquer coisa tenta tirar uns caras aí. Eu vi dois caras aí em cima dos containers. Não sei, né. E um em ba... Um em cima e um embaixo. Não consigo matar um ia ser bom, mano. Acho difícil. Mas vai com tudo aí. O que der deu, o que não der, não deu. Já, já, já foi. Isso aí não tem o que fazer mais, não. Eu quero ver. Não... Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Vamo ver ainda... artificial em primeira pessoa, não. Gabriel, o GS-14 Matou 4 já Uma pelo menos Matou um Eu sabia que eu queria Ele buscar energético Por isso que eu nem peguei Ele foi foda, viado Foi uma merda Como foi que tu morreu ainda, caiu logo Ele bateu no No G-Dash Caiu, cai dali Caiu, cai dali Caiu, cai dali É um lixo, vi É um lixo, vi É um lixo É porque você pode cair sendo arremessado por alguma coisa Então não é queda livre Você pode cair Porque eu dei uma topada Ou também você pode estar caindo com paraquedas Não é queda livre Porque você está saindo Tá bom, a gente vai querer explicar o que é queda livre Que não é agora, caralho Engraçado demais Tô vendo aqui as lives que tem P, U, B, G, E, R Aqui tem mais 70, 50, 60, 20, 15, 10, 5, 9 0, 0, 0, 0, 0, 1 Tem uma menina fazendo Só chuta o número aí Dois Dois o que, menina? Duas pessoas assistindo? Não, uma menina Dois K Dois K, caralho Não, é um, um vírgula um Nossa, cara Todas as outras Nenhuma passa de 100, tá ligado? Uma buceta Uma buceta Olha, é mesmo funcionador É, mulher reclama aí, né Nasceu com um talão de cheque aí Para referencial Cara, mulher faz Faz um YouTube Faz alguma coisa, bicho Eu vi umas meninas, velho Falando umas merda nada a ver Duas meninas, tá ligado? Uma merda nada a ver Com a câmera Horrível, mano Eu acho que Sei lá A câmera é pior do que o Do meu Moto G Primeira Geração Que ela estava usando Fazendo um vídeo Vlog Bom mano Que bom, mano Tá bom Tá certo Aquela história, parceiro Curseta custa dinheiro Cada um com suas vantagens A partir de agora Eu não estou ouvindo mais nada Do que você está ouvindo Tão caindo nas nossas casas Aliás, acho que não Ninguém gosta de cair nessas casas Aqui, mano Eles acham que não tem nada Não, eu vou cair nas casas Mas às vezes não tem nada mesmo Tem um caindo aí Tem um caindo aqui Tem gente demais Doido Uma pera Uma hora dessa Eu buguei numa paraquedas De dead ali Passei duas horas Pra poder Cara, tem um em cada casa Aqui Do meu lado Aqui Uma doze Tá aí sozinho Doze 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 Se tu sair por trás Eu posso tentar Até ajudar Caralho Eu peguei Cadê a porra da bala Eu peguei só um arma E vim te ajudar Agora Peguei minhas Eu não acho ainda Entrou aí Dani Obrigado Caralho Cadê a bala Nossa Como Que mentira Olha lá Em cima Caralho O cara tomou uma rachada Na cara Viado Entrou quantos Ali Nessa casa Perto Tem um Que matou Danilo E aí Vai sair Esse cara Tá morto Ele tá sem vida Sem porra Nenhuma Cara Eu vou entrar Nessa merda Esse cara Pode estar De doze Que Tô pegando Pela janela Ele ia sair Pela frente Ele ia sair Pela Em cima Tentou olhar Pra ver Se Obrigado Tô indo Cadê o cara? Na casa errada Vai Tá aqui Tá aqui Mais um 500 Merda Eu tô aqui Atrás do muro Vai bater pra casa Vai bater pra casa Olha pra frente Caramba Eu não tô conseguindo Eviver ele Coringa Evive aqui Oi Morreu Três Não é isso? Dois Ai que dois Tinha um em cima Do prédio Não é? Eu vou entrar Na casa aqui Quem precisa Eu tenho Kit médico Ai eu quero Lá na outra Casa tem mais dois Pega aqui Pega aqui Pega aqui Estou escutando barulho de gente aqui em frente a casa Não é não? A palavra de vocês É É Eu acho que Tô correndo Tô correndo Eu vou correr com esse HP mesmo Ah merda Tá do lado do muro Agora eu vou ter que me curar Tá do lado do muro Do Kames O problema já era Merda Ah mano Eu vou me curar Só mata ele Kames Cura Cura Ele tá indo por trás aí Tô indo por trás aí Vira pra porta Vira na porta Vacilei Delay foi esse Não entendi foi isso não Delay mental Foi isso mesmo que aconteceu Delay mental Ele ligou o cérebro vai filho Tô eu dei um time Tava usando demais Esquentou Tá uns trapalhões mesmo Ainda bem que a live tá com o título certo Eu hein Tá jogando nada galera Hoje Eu não entendo nem se fala Meu amigo Cheguei Fábio Tá dando puto com isso aqui Que diabo é que isso aqui Fica dando essa notificação Esse caralho que não tinha antes Essa porra Meu celular também tá com uma notificação estranha Ou não entendo Que negócio de bateria Nível não sei o que Foda-se Eu não quero saber Não quero Ah Tô também filha cara Tô celular da Samsung É Eu também tô aparecendo Essa porra Eu nem sei o que que é Mané Tá enchendo o saco Já isso aqui Tô dando uma notificação Mané Baixa o brilho da sua tela Desligue seu wi-fi Para economizar a bateria Pau no seu cu A tomada tá bem do meu lado aqui Porra Eu não quero economizar a bateria Que merda Não tem como cancelar não Eu jogo com o gol Vou ter que fechar Do que que é isso Sei lá A notificação Vem a bosta Vai ser alguma coisa aí Não Porque no número Tem isso não Faltam 9 minutos Não vou pra 9 não 19 minutos É uma partida aí Pra abrir as caixas É Tô abrindo o jogo aqui Vamos dando logo play Quando eu entrar Eu já dou play E quanto é que tu fica E vocês vão ficar de férias quando Eu já tô Segunda, terça-feira Graças a Deus Eu já tô livre Tu fica de férias quando Oi? Férias assim Meio período Cara Vai ter essa semana de provas Se eu passar em todas Na outra semana Eu já tô de boa Mas assim O máximo que eu fico É em matemática Meu Deus do céu Cara Eu fico puto Porque matemática São 25 questões Na última prova Eu tinha que acertar Caramba Acho que era 19 19 ou 18 E faltou uma Pra tirar a nota total Só que aí Depois Eu fui fazer a prova Recuperação Fazer o que? Aí quando eu fui fazer a prova Recuperação Quando eu tava lá na escola Quando eu fazia a prova Eu olhei no site De novo Lá Tinha uma A nota aumentou Tipo do nada Eu tava lá pra nada Se eu não ficar em nenhuma Assim Espero que não fique Porque A gente não pode trabalhar De manhã não Oi Acaba não pode pegar Esse tempo de recesso Trabalhado de manhã não Não dá Muito pouco tempo Nas férias Dá pra fazer isso Eu acho Pirolito que bate Bate É Mô de Deus Que dá Ó Eu caí mais pra lá Tá caindo no meu caso Eu tô vindo Estabando só É Toda hora Ele tá caindo Eu vou só dar Bosta Só que ele tá caindo Eu tô jogando só No meu caso Só que ele tá Que engraçado Marca aí onde tiver Vai cair que eu vou Tomei Vai cair na praia Aqui Vai cair na praia Vou cair Então O que que vai dar Vai cair Vai cair aqui Vistir Vou lá na Jogo A última tentativa É Última tentativa É A melhor Se não Eu vou encarnar Lá Ok Olha o empuxo aqui Depois Tá cedo aqui Hoje Fim Já bota o avião Do pico Na pica Na faixa Deu Mas nada de pico Mesmo Quero nem saber Máximo de velocidade Tchau Ó o cara Quero mais rápido Que isso Olha lá Olha lá Não tenta não Véi Será que aperta no shift Da mão Não Meu tá 227 Dá pra ficar Até 234 Olha lá Os caras que é lá embaixo Véi Que porra é essa Os caras são gato a já Eu não sei como que eles conseguem cair tão baixo assim Ah Ah Eu já tô ok Porra Tá aqui pra ele Vão cair tudo aqui atrás de novo Véi Ah Velho Fuguei na casa Massa Vai entrar um cara na primeira casa Que porra é essa Véi Eu não entrei na casa Vou entrar com você Coringa Que Um lag Um lag Não consegui entrar Entrei na casa Caralho Olha lá Caralho Tá lotado de item aqui Porque eu já tô de colete De colete 2 Mochilado 3 Véi Mano Não sei se eu não tenho Até o dente Eu vou pular logo Vou pegar a resboa ali Vou pular pra ele Se achar alguma coisa Me avisa aí Coringa Ó Ó Doze ali Ó Tá de doze já Tô Vamos embora O que é isso? Alguém entrou aqui Véi Entrou? Deixou a porta aberta? Ah nem lembro Eu só entrei Eu acho que sim Eu vou tentar passar pra aí Quer ver eu morrer? Ah não Eu te pirou Porra Dá pra citar o barulho Da O cara tá do lado Tiro Quem? Onde tá esse cara aqui? O cara tá aqui dentro do prédio No canto da parede Eu vou me foder Calma Vem Entra na casa aí Entra na casa Entrou? Tô entrando Eu atirei Não tem nada aí não Vai pra outra casa Quase que o moleque morre mano Alguém tá atirando Em algum lugar de história É desse lado É dessa casa Do lado É dessa casa Ao lado Cara é quase mano O moleque tava paradinho O bicho tomou tiro Viu mano Porra Fechou longe Olha o cara lá Atrás do muro Tá atirando ele Olha o muro Tem muito muro É lá no fundo das casas Olha o cara Do que lado Tem cara aqui do lado Ui Acertaram na panela Eu escutei O plim Nessa casa aqui tinha gente Nessa casa aqui que tava atirando no campus Ah Essa aqui? É Nessa daí Eita Cusão Escuti Chegando lá Olha bem na frente Tá aqui comigo Tá aí Saiu 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 Tô com a porta da casa Caralho mano Tô me atirando Não sei da onde É esse que tá com a baga aqui Mochila 3 Que vocês mataram Olha o cara vai vir marcar O cara vai vir marcar Tô vendo o cara tá atrás do muro Tá tentando dar a volta Tá na panela de novo Não tem mais bala mano Se eu sair aqui eu morro Muda aqui galera Derrubei Derrubei Sai Corrini Sai Desi Sai Kemp Sai Kemp Sai Deixa eu passar Vou ajudar o viado ali Matou ele Desi Não Não Vai dar um tiro aí só completo Morreu Eu vi passo daqui Cuidado aí Corrini Ó tem Tem gente aqui Ah mano Satelita não tem fim não Já morreram quantos É nessa casa Na casa aqui na frente Pode vir aqui por trás Essa na tua frente Não na do lado A da ponta né Aqui tem uma cara Nesse cara aqui ó Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ih ó Que eu vou pegar logo Isso Tá chutando Quentos Tô 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 Vou passar Fatiou Passou Passei Bonito Já me abaixei Quando alguém chegar aqui Eu vou passar E pegar Tentar pegar ele pela frente Porque se ele sair pela frente Ele tá livre Ele tá vendo Ele tá vendo Tá vendo vocês Tá na janela Caralho Caralho Porra Eu avisei Caralho Não Isso aí não é normal Não Isso aí não é normal não Como é que foi esse? Foi de cima da janela Mas tinha condição Isso aí não Tá maluco Mano Ele sabe onde eu tô Tá mirando Não Tu é louco Ele tá em qual caso Nessa Nessa da ponta É a última É a última Ele tá botando a carinha Na janela Olha aí lá Alguém tem granada Tô sem Não Só de fumaça O cara vindo aqui Traz o prédio Eu esperaria entrar em capa aberta Caralho Que merda Olha só Traz o prédio Traz esse prédio do meio Aqui, aqui do meu lado Do meu lado Tem um cara aqui do outro lado Não tá na casa Tá pro lado da casa É amigo dele Ele parou de andar Porque tua arma tá atravessando o muro Porque tua arma tá atravessando o muro Por isso que ele tá ligado Tu tá aí Caralho mano O cara me matou muito rápido Pelo amor de Deus Caralho Caralho Que isso é que o moleque é um bicho O moleque é um ninja Que isso filho Você é um Jedi da KM o chão mesmo aí caralho você não tá normal não pô a cair-me do bicho vai na velocidade da luz meu amigo não é um tiro esse aí não tá normal não senta e ele se mata isso aí mano para tirar praticamente automático ali no bicho ele olhou para o cara entrar no chão tipo meu Deus o que é isso que ele matou pulando é quando ele derrubou o de pirona ele atirou em mim velho eu pulei tem ninjas que nascem para ser ninja né pai eu nasci para ser jogador né vai escolher outro lugar aí que ele tá morando e aí eu vou cair mais lá não sei se você quiser cair não cai só se eu já dei play eu peguei o otário aí que não deu play a gente pirou anabolizante digitais cara tá louco mano é eu não sei se existe macro para fazer aquilo ali mas tá demais pô tá um absurdo não tem ali não tem condições não cai muito rápido velho tava automática aquela porra ali sei lá é e atirar com pressão daquele jeito a bicha praticamente automática é uma liga toda ele me matou muito rápido pô foi para não olhar na live foi assim de repente eu mirei de dois tiros nele ele me matou eita gapo é jato e e e e Nossa, que tirou, gente. eu nunca te peguei monta ai eu vou cair do mesmo mato que foda marca ai o lugar já vai cair não tem como marcar não sabe como é que ela vai passar ai meu caro eu já vou nem fudendo eu só tava a gente pode cair aqui oh vai cair gente pra caralho vai cair gente pra caralho que milton milton vai passar por cima o avião né vamos cair no porto então pode cair ali de pobre cara no portão vai cair aeroporto de aeroporto de barco vai cair gente pra caramba no aeroporto também rouba caralho em porra acho que vai cair mais um ponto aqui tararara fazer o que a vida é louca cala a boca cala a boca vai cair vai cair nem vai cair aqui vai ficar caindo lá dentro da água quando ele abrir o paraquedra eu boto pro lugar tem uma velocidade máxima aqui apertando shift fazendo o que quiser pra não funcionar eita porra tem um cara caindo do meu lado e eu to indo lá pra trás os contêiner indo pros contêiner que é lá atrás lá atrás polícia tu vai ficar sozinho escuro cairam antes caralho de novo essa mensagem pula da polícia fica em cima de um 1.8x vai cair em cima de uma mira 4x que é de uma polícia 8x é sentença de morte Tem ninguém em cima dos golpões Oh my god Pegar um capacete 3 lá de cara e um AK Que é pra ficar bonito Eu quero uma arma qualquer Tem uma Vecto aqui em cima Uma 12 Tem outra 4X logo não contei nem ao lado Não vou pegar não Pra poder pegar Isso aqui eu quero que a munição já caia A munição já caia bugada Brincadeira velho Tem um cara indo por ai Ai tu meitiu Cuidado pô, cuidado Não morre não que tu ta só O que esse idiota fazia ali minha mãe Tem um cara de panela aqui velho Corre Não tem uma panela mais não Corre pra cá Corre só corre Eu não peguei essa Vecto mesmo Eu não sabia Mas não problema Vai morrer né Não Eu sou o bicho Eu sou o bicho Tem dois lá atrás Queria uma arma Tem uma 4X não tem uma arma Bota na Vecto Achei uma SKS e uma M16 Vou ficar com a SKS Vou ficar com a M16 4X não bota na Vecto Bota bota Mas vou deixar Vecto de tiro por tiro mesmo Meu Deus Só queria uma arminha Uma arminha Uma arminha Pode pegar Essas balas pode pegar Pode Agora sim Meteram o chumbo no rabo de curinho Que ele não voltou pra tomar outro Apacente 2 aqui no container Será que eu subo em cima dessa parada azul aqui Tem cara aí Tô avisando Tô vendo A gente tem remédio aqui Não calai Tem que ficar embaixo Tem que ficar próximo Todo mundo do outro E luteando pra cá Agora A gente tem que lutear pra cá Coceira na costa Câncer Oito a cada dez pessoas Tem que ser na nossa costa Tem que câncer Sim Porra Achei meu colete Essa estadística aí meu amigo Acho que toda a população vai morrer Daqui pra amanhã Então Puta Eu acho que é câncer Imagina se câncer fosse uma doença Porra Acho que eu vi o cara Agora se não sei se eu for o cara Em cima do container Logo aqui perto desse guindaste Que eu tô próximo aqui Só que se eu for o cara Foi um papo O que você tá fazendo aí E aí Camps 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 Foi você que abriu essa Casinha pequenininha ali debaixo Da onde? Eu só venho até aqui onde eu tô Virão Tá aí sozinho Player Player Embaixo de você Camps No meu prédio É Eu acho que ele entrou Não sei Ele passou do lado do prédio Pô Você não vou lutear os containers não? Você vai lutear o que? E aí Gente Cara Tem gente aí Só corrida aí Tu tem medo de player Tá jogando de aqui Por que mesmo? Ah Então Ah Vou nem te responder Calma Calma Esconder Quer que fique junto Ou quer que enfrenta o pessoal sozinho Amado Caralho Peraí porra Deixa eu deixar Camps Vê se você escuta aí Eu tô escutando um espaço aqui mesmo Não sei se ele entrou porque ele passou do lado daí Da casa Cuidado Cuidado Tão abrindo a porta por aqui Meu Deus Por aí Camps Me ajuda Camps Ele está onde? Sede aí Sede aí Deu nele Caralho Caralho Tem que me curar Cadê ele? Está onde? Camps Sumiu Se alguém me disser assim A direção O carro Está no telhado Está aqui Está aqui Está aqui embaixo Está mais aqui em cima não Tem um cara atrás Pedro Vai lá de fora Correu pra cá Eu atiro Ê... Ê... É... Tem um cara no telhado, hein? No telhado eu vou ver se eu dou outro tiro na cabeça dele aqui, peraí. Do telhado se moveu, do telhado se moveu, ele vai entrar na casa, do telhado entrou na casa. Deu o D. Boa. Do telhado entrou na casa, pela casinha de cima. Matei os dois, matei os dois. O último morreu direto? Não, ainda tem um, tem um lado de fora na casa vermelha. Vem um outro cara de outro grupo pra cá pra tretar, acabei de matar. Dá cover. Tem um cara aqui, onde eu marquei, ó. Onde eu marquei tem um cara. Vocês mataram quanto aí, três ou dois? Dois. Acabei de matar um cara aqui, não sei se é deles não. Tem um cara onde eu marquei, hein? Tem um cara onde eu marquei, hein? Quem, só olhou pra trás aí, pô. Vou pegar alguma coisa. Pô, essa arma não... Vou pegar uma arma aqui, velho, que eu não tenho mais bala, não tenho nada. Caralho, fechou longe pra desgraça, velho. Tem um carro, eu tô vendo um carro ali, tem um carro ali. Porra, cadê o cara que tava ali atrás, velho? Acho que é só ele, sobrou só ele leve, do squad. Bom, se esse cara aqui era do squad, sobrou só um. Se não, tem mais um squad. É, porque eu tô marcando. Eu acho que era do squad. Eu tô marcando, tem um. Eita, ele já tá vindo aqui a radiação, né? É, mas tem um carro bem ali logo, eu tô de olho nele. Vou lutar o corpo do cara que eu matei. Tem mais gente aqui, pô, na casa vermelha que me atiraram. Tô vendo ele, tô vendo ele. Tá onde? Na casa vermelha. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, tá dentro da casa vermelha. Nesses dois andares, logo aqui? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Isso aqui, ó. Ah, beleza. Caralho, tomou tiro, velho, não morreu. Ele tá atrás da árvore. Ele vai tomar da radiação. Vamos, pô. O que se eu pego uma visão dele? Mas ele não caiu, não. Ai! Pela puta, velho. Eu não tive medo dos peitos. Um bracinho. O cara não morre, velho. Vai tomar no cu. Agora foi, agora foi. Finalmente. Morreu direto, morreu direto. Pega os medicamentos, pega os medicamentos, pega tudo que der. Pega a mira aí, que eu tô precisando de uma mira pra minha arma pequena. Eu posso te dar uma... Vou jogar fora. Toma essa mira aqui, ó. Eu peguei uma K. Cadê eu peguei uma K? Tem medicamento aqui, quem quiser. Tem medicamento, não vou pegar não. Joga, 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 joga. Tô precisando. Tô precisando. Tô precisando de medicamento, velho. Tô fudido aqui. É, tem um... Pega aqui, que eu já tenho. Aqui eu não vou pegar não. Tá bom, não. Eu tô sem arma. Fudeu. Cadê o carro? Onde é que tá o carro? Hã? Tem equipamento aí, ó. Onde é que tem equipamento? Tá ali, ó. Andando ele, tá. O carro tá ali na estrada, segurando-se. Aqui não sei, não é medicamento que tem lá não. Lá tem só umas armas. Ela mata sem munição. Eu não fui nem pegar as balas. Aqui é o carro. Então ele tem pouca munição. E as outras caixas? Não, não tinha nada. Ah, a gente pegou. Pegamos tudo. Meu Deus, deixaram nada aqui, mano. Meu Deus, deixaram nada aqui, mano. A gente tá fudendo. Depois de vídeo, os itens, se sobrou alguma coisa, Coringa. Agora eu não tenho o que fazer. Bora. Nossa. Coringa, vai lá buscar o Coringa. Vai buscar ele que é mais rápido mesmo, Kempis. Eu tô... Vai rolando a cura, vai rodando a cura. Não tem mais nada pra curar, não. Não. Puta que pariu. Tem nem cura nenhuma. Peraí, deixa eu tomar... Deixa eu tomar analgésico, peraí. Não vai, não vai. Eu tô tomando analgésico, calma. Não, mas tem que ir, porra. Senão a Coringa cai. 3, 2, 1, vai. Bom, véi. Aí a viagem não vai ser fácil, não. Se capotar, capotou, véi. Aí todo mundo morre. Vai, não tem potência. Tá bom. Depois eu te dou dois kits médicos, periga. Nossa, mas os caras que entraram na frente ali era ruim, hein? Puta merda. E é o que eu... Não espetei ainda o cara lá em cima, velho. Coringa! Porque os caras começaram a tirar em mim. Coringa, eu tava olhando pra outro lado. O cara... O cara jogou a flash... A... A flash toda errada. Rapaz, eu vou... Vou atar caminho, véi. Seja o que Deus quiser. O cabotar esse carrinho ali. Dá um kit médio pro Coringa. Paraí, 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 paraí. Paraí, paraí, paraí. Parar não. Não dá pra parar não. Dá um kit médio pro Coringa, pô. Espera mais um pouquinho pra frente aí. Ver muito o que eu posso e ele pede. Dá tempo, eu acho, de chegar lá. Não, não vai dar não. Ah, o ciclo ainda tá indo? Ah, não. Pensei que o ciclo ainda tava indo. É, não vai ter que parar aqui, existe? Vai, pega, pega o burrito. O quinto médio pro Coringa. Pegue aqui. Vai rolando bandagem aí. Cinco, quatro, três, dois, um... Foi. Vai, vai! Tem só um bandagem suficiente pra enxergar meu HP. Para rolando. Tô, tô... Bala, velho. Já tá... Não morreu, cara. Aquela hora que... Tô com balas, velho. Nossa, o briga... Cara, ficou... Cara, ficou lá em cima aí. Ai, meu Deus. A ideia de fazer um barulho de arma é uma coisa engraçada. Todas as armas de dedo sempre tem o mesmo som, tá ligado? Primeiro ano, né? Caramba. Você viu... Você viu a nossa cidade que... Ei, caralho. Cuidado com essas casas aí, viz? Tá... 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 A casa tá do meu lado. Se eu tomar um... Ó, tô sendo morrido. Vou cair. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, caralho. Meu Deus do céu. Faleu. Ó, o bicho pinto ali, velho. Vou cair, 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 velho. Uhum. Tá um temporal no ouvido aqui, já. Tem que parar com o c... Ah, pô. É, quer me matar mesmo? Aqui, nesse buraco aqui. Perto do muro ali, ó. Ah, já foi. Vou cair, vou cair mesmo. É... Fudeu? É, tem um medkit não, mas... Carro lá, ó. Deixa o carro, deixa o carro, deixa o carro. Alguém quiser andar um pouquinho de água, mas... Olha o tanto de carro ainda, velho. Meu Deus, é um comboio. Carro remoto. Pôsss. Eu vou entrar nessas casas aqui, mano. Quem quiser bala... Quem quiser me dar bala de AK, se quiser comigo, você é nada. Eu vou jogar aqui, eu vou jogar. Carro vindo pra cá, carro vindo pra cá. Não, pera. Acho que ele tá seguindo o comboio. Não, não tá não, não tá não, não tá não. Aqui, aqui, aqui. Não posso tirar ninguém, velho. Vai pegando os carros. Aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Vai não, cara. Joguei todos que eu tinha. Tá aí, meu chão. Inspirando. Tá vendo o cara ali, hein? Caralho, eu tô com uma casa bugada aqui, velho. Eu consigo ver os caras lá dentro. Alguém tem mais que... Tinha aí um... Sei lá, qualquer coisa. E eu acerto lá dentro. Psssss. Psssss. Joga um, joga um. Ah, peraí. Joguei. Essa, essa aqui. É, não tem mais nada aqui. Ninguém tem barcinho que se comer, não? Eu pego. Aí. Pô, vocês vão me deixar tretando aqui? É, gente. Eu tô aqui faz um tempão, né? Ele te chamando. Vem, Danilo. Vem, Danilo. Pô, a casa tá bugada pra mim, caralho. Eu consigo ver os caras dentro. Atira lá, ué. Sim, mas eu tô sem cover nenhum aqui. Psssss. Aí eu peixe. E onde é que tá o cara que atirou então? Derrubei um. Porra, tá cheio de casa aí na frente. Deixa eu ver se olha o cara lá dentro. O cara tá lá se arrastando lá no chão, né? Eu tô com mole. Mordei, Ken. Ai, caralho. O maluco é ninja. É de cima da montanha que tô atirando aqui. É de cima da montanha, é. Cima da montanha, é de cima da montanha. Cima da montanha, é de cima da montanha. Cima da montanha, é de cima da montanha. Dá. Será que dá pra estar se escondendo, Danilo? Ah, dá sim. Dá tranquilo, dá tranquilo. Eita, caralho. Aqui vinha. Aqui onde eu tô, eu tô amazardando tiro. É de cima da montanha, o cara velho. A casa tá bugada, tá cheio de gente lá dentro. Eu consigo atirar lá dentro. Me chamar de raio aqui em pouco. Tô cagando e andando, faz isso. Vai na montanha os cara lá, ó. Vai dar pra tudo lá. Tô com mira normal, não tem como ver. Tô olhando sem mirar, pô. Tô olhando terceira pessoa. Olha lá, ó. Tacando lá. Ah, agora eu vim. Porra, quando eu miro, você volta a cabeça no meio. É, Coringa. Tem como vai querer circular a gente aqui pela direita. Quer entrar no carro e ir embora? Tu que sabe. Se quiser pode ser. Bora, 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 bora. A melhor opção. Vamos passar pela ponta ali. Vamos embora. Sai que o cara lá na casa do lado. Ai, ai, ai. Rápido. Vai, vai. Tá cheio de casa bugada pra mim agora, velho. Que diabo é isso? Pra mim também. Essa casa aqui tá bugada. Tem uma casa aqui do lado. Tá tudo bugada pra mim. Não aconteceu não. Caraca, cadê a ponte? Não tem ponte. Não tem ponte. Não tem ponte. Não tem ponte. Que aí, bolo? Que que é isso, cara? Caralho, que dá pra ter matado muita gente ali. Que filhado. Caralho, meu filho. Que é ponte na minha frente, velho. Vai olhar se tem gente que tá matado aí. O carro tinha caído lá. Então tá. Agora não tem mais. Agora tá no mapa. É, bugou um pedaço do mapa. Que loucura, né? E aí, vai querer catar o airdrop? Rapaz, a nossa... A tosse... Eu até queria mesmo. Tem que ir ali um carro ou não? Airdrop tá parado no ar. Pra mim o airdrop tá parado no ar também. Parece, né? Parece, mas tá descendo. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Tá caindo? Não. Tá. Cai. 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 Nossa, mano. Pô, cai. Sai, 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 sai. Sai daqui. Tá voltando. Calho, mano. É muita gente. É muita gente. Temps. Não vai dar. Que merda. Temps. G sorta que é bom é ir atrás da ... Eu só vi o cano do cara. Lulululululululululululululululululurulululululu. Ok, throw the fog. Já dois caras do eu te hei tinto, a mim e papai... Um pra onde? É que lá eu já to... Vai, vai, vai. Eu caí, caí. Gasolino. É fodeu. Vai até onde der Para de dar tudo aqui Vai mais um pouquinho Chega Eu não vou correr facinho A área já está vindo Tem que correr para a área Isso, boa ideia, vamos guardar Com certeza Não vai ter ninguém lá Pode deixar A gente gosta de ver o circo pegando fogo Na hora que eu ouvi o Camps falando Cai, cai, não tem motorista É, então Vai Camps, vai, vai Eu cai, cai, cai Ai Legal Porra Aí que eu me toquei que não tinha motorista Sim Eu não tinha o que eu Eu não Bringa A coisa mais rápida para falar era isso Não tinha o que fazer outra coisa para dizer Nossa Calibra as costas, tem um calibra as costas Que merda, não podia ter movido assim não Essa aqui vai ser minha última Eu gosto de trocar uns tirinhos Ai Então PSS Filha da puta Tem alguma coisa de bom no teu corpo Klinger? Não 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 tem nada Só tem bala de Ah 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 Remédio Nada Não Vou fechar na cidade Vou fechar na cidade Vou fechar na cidade O personagem que ele deve tá com a perna aqui ganhada para mim Bom Cusão Pô Não 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 Seria massa que se der de tomasse um tiro de AWM De agora É Põe 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 Meteoroo De AWM Põe 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 Esse capacete 1 nem precisa ser AWM Uma K Carcepe Ah Dej Eu vou ganhar Essa porra Dej Tem nem remédio Meu sobaco está pingando Olha m*** mano Campão aberto, desgraçado Tem que ir Espera Ih, morreu Tô vendo o time completo ali quase É Pararam do teu lado logo Pô, ninguém vai te ver da cidade aí não Não, não, é Dead, ele acha que ele é uma minhoca que ninguém vê o cara rastejando, tá ligado? Aquela pedra ali O dedo tá fudido Ah, tão tirando os caras, aproveita Entra em uma casa qualquer aí dentro O arranco que tu tava atrás é mais seguro que essa pedra É mais seguro ele entrar numa casa Vai que tem inúcio lá dentro Vai, trope vindo moleque Hoje foi o dia do... Ah, sábado Hoje é a morte do outro Hoje é a porche... Ó, tá dizendo? Dá uma força, dá mais... Vai, 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 entra nessa casa, eu tenho fé Vai, 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 vai... Vai mais, vai mais... Vai, vai, vai pro ponto, entra na cidade, num... num aparte dentro da área e pronto Ele toca numa casinha aí dentro da área e diz que tem um móvel Faz drop vindo moleque Ó, esse carcofinho bem aí dentro Pior que tá fora, né? Onde ele tem que andar agora? Correu Céu, homem do céu, homem do céu, homem do céu, homem do céu Fale de céu Ele tá nessa casa azul aí, ó Essa aí retinha aí, ó Essa aí é, essa aí tá boa Dá pra ficar na telhada lá, se quiser Ó, 2x aí, ó Ixi, ó, tá Não, aquilo lá é porta quebrada Dá pra ficar normal, é Dá pra subir esse cabelo Vai pegar 2x, não? Eu tenho uma 4x Aí, ó Tua visão todinha, se definir esse buraquinho aí Buraquinho de dedo Buraco de Francis Deixa eu ver esse mapa Nossa Cê tem... defensa? Eu tô saindo já Já tá com medo Ixi Cinco minutos, moço Se eu não sair, eu desligo Se eu não sair, eu desligo Ô, louco Tem que sair aqui Ô, galera, tem que sair aqui Adivinha Não vê, não Entrando nesse clima De tristeza Que é live Que live ruim De... De... De termina Sai, pôl...